Olá! Boa tarde, meus alunos! Hoje, terça-feira, é o dia da nossa aulinha de música. Mas hoje ela vai ser um pouquinho diferente. Hoje, antes da nossa musiquinha, a Tia Mari vai contar uma historinha para vocês. A historinha é muito legal. Então, primeiro nós vamos ouvir a historinha e depois todo mundo vai dançar na nossa aulinha de música. Vamos ficar todos atentos para ouvir a nossa história. Vamos lá? O nome da nossa história vai se chamar A História do Dentinho. Era uma vez um dentinho, todo branquinho e muito limpinho, que vivia sorrindo por aí. Até que um certo dia, ele resolveu comer tudo o que ele tinha vontade. Então, ele resolveu comer muitos doces. Ele resolveu comer muita bala, comer todos os tipos de doces. Ele adorava doces e estava comendo muito, 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 se empanturrando de tanto comer doces. Ele, às vezes, até comia algumas frutinhas, como maçã e banana. Mas, ele tinha um grande problema. Ele não gostava de escovar os dentes. E ele foi ficando assim, todo sujo, pois essas comidas ficavam grudadas em seu dentinho. Até que o tempo foi passando e seu dentinho foi ficando muito triste. Olhem só como o seu dentinho estava triste. Toda a comida estava grudada no dente. Até que um dia, o senhor dentinho acordou com muita dor. Estou com muita dor. E vocês acreditam que surgiu até um buraquinho no dentinho? Ai, 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 olhem só. Surgiu um buraquinho no seu dente. Aí, a mamãe do dentinho resolveu levar ele até o dentista. E ele chegou no dentista e o dentista falou, Nossa, senhor dentinho, você não usa escovar os dentes, não? E ele disse, não, eu comi muitos doces e eu não gosto de escovar os dentes. Então, o seu dentista foi tirando todos aqueles doces do dentinho e ele foi ficando branquinho novamente. Novamente, ele até consertou o buraquinho que estava no dente do seu dentinho. Então, ele foi tirando todos os doces, todos os restos de comida que estavam no dente do seu dentinho. E o dentinho começou a sorrir novamente. Ficou todo branquinho e todo feliz, pois ele estava limpinho. E além de tirar os restos de comida do senhor dentinho, o dentista ensinou ele que ele deve sempre, após as refeições, ser escovado. Quando ele deve escovar os seus dentes, após todas as refeições, ele apresentou ao senhor dentinho a pasta de dente e também a escova de dente. E ensinou que sempre ele deve escovar muito bem para continuar branquinho assim. Então, o senhor dentinho aprendeu a lição, escovar os dentes sempre. Então, meus amores, esta foi a história de hoje. Quem foi que gostou da história? Então, eu pergunto para vocês, quem já escovou os dentes hoje? Quem escovou os dentes depois do café da manhã? Quem foi que escovou os dentes após o almoço? Eu espero que vocês já tenham escovado os dentes de vocês. Então, se você ainda não escovou, corre escovar os seus dentes. Senão, vai ficar toda essa comida acumulada no seu dente igual do senhor dentinho. Escova, 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 escova os dentes. Escova os de trás e os da frente. Escova, 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 escova os dentes. Escova os de trás e os da frente. E esse dentinho pequenininho é o dente do ratinho. E esse dente tão grandão é o dente do leão. E esse dente de quem é? É dente de jacaré. E esse dente tão branquinho é o dente do coelhinho. Escova, 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 escova os dentes. Escova, escova os de trás e os da frente. E essa foi a nossa segunda aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi a nossa segunda aulinha. Obrigado.